O Guilherme Oliveira diz, Chico, o que você acha sobre a NK150 está prevista para R$ 17.990 com freio a lona atrás, diferente das concorrentes Broise e Crosser com disco nas duas. Acha que vai flopar antes de lançar? Com certeza. A JTZ tem que aprender que a gente não vai aceitar esse tipo de moto mais aqui no Brasil. Eles tem que entender, não vai, vocês não tem que aceitar esse tipo de moto, os caras tem que entender assim, velho, não vai. O cara vai pagar R$ 18.000 numa moto com freio a lona atrás? Não vai, eu não sei o que que passa na cabeça desses caras, velho. Eu não sei o que que passa na cabeça desse povo da JTZ. Eu sinceramente, eu não entendo o que que passa. A moto já é cara, porque o cara ao invés de pegar por R$ 18.000, ele bota mais dois e leva uma Crosser, que é muito melhor. Aí ele vai comprar de uma marca que os caras já tem preconceito, que é boa, tá? É boa. Eu não tô dizendo que o carro de um não é boa não, é muito boa. Motor confiável, porque esse motor 150, a gente sabe, é o mesmo motor da Chopper, é o mesmo motor da DK, é o motor mais fraco, bem mais fraco. Além disso, é o motor mais fraco, pô. E os caras vão trazer uma moto que tinha tudo pra competir. Mas assim, é impressionante como algumas marcas, elas são realmente estúpidas. Esses caras, eles não pensam, tipo assim, pô, vamos cobrar um preço assim, a gente já vai cobrar caro. Porque tem a inviabilidade de imposto e tudo mais. Mas, pô, vamos botar um freio a... Alguém, será que o engenheiro não fala, cara, não faz isso, cara, vai dar zerda. O cara não vai comprar, o cara vai preferir botar mais 2 mil e pegar uma crosser. Porque aí amarra, velho. Tem 50 anos de mercado. Tem ABS na dianteira. Tem um painel completo. Tem uma concessionária, pelo menos em cada capital do Brasil. Me diga se a Raudiu tem uma concessionária em cada capital do Brasil. Não tem, eu já respondo, não tem. Tá fechando. Ao invés de abrir, tá fechando. Então, eu não sei o que que passa na cabeça do pessoal da diretoria da JTZ. Eu não sei, eu não sei que mundo esses caras vivem. De cobrar 18 mil reais, ou o que seja. Mas não vê que uma moto dessa não vai ter competitividade no mercado. Porque não tem diferencial. A Master Ride ainda tem. Sabe por quê? E eu não estou justificando os absurdos de 18 mil reais de uma Master Ride. Porque eu nunca indiquei, tá? Pelo preço. Pela qualidade da moto, eu indico. Que é a mesma coisa da G310GS da BMW. Que eu indico pela qualidade da moto, mas não indico pelo preço. E eu era patrocinado do BMW. E eu também, eu era patrocinado Guimanez Moto Suzuki. Mas não vou, galera, ficar indicando pra vocês uma moto que eu não concordo com o preço. A Master Ride, deixa eu explicar a diferença de uma Master Ride ainda ter uma certa competitividade. E uma NK 150 flopar completamente. Porque a Master Ride ainda tem a vantagem de não terem motos competindo no mercado. Não tem custom competindo. As únicas custom de baixa cilindrada mais acessíveis são a Meteor 350, que custa aí na faixa de 23 mil reais. A Chopper Road 150, que tá na faixa dos 15 e 16. A Master Ride 150, que tá nesse absurdo de 18 mil, que não vale. Porque ela é nada mais do que uma Chopper de luxo. Só. É a mesma coisa. Mesma coisa. Com a desvantagem de ter um freio a tambor na roda traseira. A Chopper já tem freio a disco na roda traseira e na dianteira. Olha só. Hoje, se você perguntar pra mim, você prefere a Chopper ou a Master Ride? Mil vezes a Chopper. A Chopper, eu simplesmente amo a moto. Acho linda. Faria vários projetinhos nela. Deixaria ela tipo uma penteadeirinha de Uta. Mas eu não pegaria a Master Ride, porque não vale. Com esses 3 mil de diferença, eu compraria um monte de coisa pra Chopper. Não vale. E ainda tem freio a disco na roda traseira. E aí você tem da DAFRA a Ryzen 150, que hoje eu recomendo. A partir de 2021 eu tô recomendando. Então é um mercado muito restrito de motos custom. De baixa cilindrada. É que tem um público que quer. Então gira. Acaba valendo a pena. Mas quando você vai pras motos Trail, que também não tem tanta moto assim. Mas você tem as duas motos mais icônicas do mercado. A Crossa e a Brosta. Que é a mais vendida. Aí você vai competir com a Brosta? Você vai pegar a NK 150 pra competir com a Brosta? Que as pessoas ainda acham que a Brosta é Brosta porque a Honda é Honda? Que a gente ainda tem dificuldade pra mostrar pras pessoas que a Crossa é uma moto mil vezes melhor do que a Brosta? Aí você acha que vai competir botando freio a tambor na roda traseira? Então assim, o pessoal da JTZ, eles vivem em outro planeta. Porque mesmo a gente pensando em diminuir os custos. Porque eu imagino que eles pensem assim. Poxa, é um projeto que a gente vai alterar. Mas pede lá pros chineses pra colocar um freio a disco na roda traseira. Sabe, pra vender no Brasil? Pra pelo menos ter uma certa competitividade com as outras motos e você justificar o preço. Agora, ninguém fala pra esses caras, velho, não traz com freio a tambor, velho. Vai flopar. Da mesma forma, e aí eu vou dizer, outra moto que flopou, que tinha tudo pra dar certo, é a DR160 da JTZ. Por quê? Porque ninguém falou pra eles, ô, acorda, fi. Essa moto é um espetáculo, mas vocês estão competindo com as motos mais vendidas do mercado. Que é a CG motor de plástico, 160. E a Factor, a moto de vocês pode ser do baralho, mas vocês não podem vender por esse preço, galera. Vai flopar. Flopou. Aí, tem inscrito meu, que viu o vídeo que eu fiz, né? E até viu a qualidade da moto. Gente, quem já testou a DR160 fica impressionado. A qualidade da moto. É inegável. Mas não vale. E hoje, quem quer pegar uma DR160, eu não recomendo. Por quê? Porque não tem peça. Vendeu pouca moto. Então, é uma conta básica. Vendeu pouca moto. Você acha que a JTZ vai comprar muita peça pra reposição se vendeu pouca moto? Obviamente que não. Então, quem precisar de peças pra DR160 vai se ferrar. Vai ficar sem peça. É isso. É básico. É matemática. Então, a JTZ, ela tem que, sabe, se conectar mais com o público brasileiro. Ela tá muito fora da... Ela tá muito desconectada. A realidade do mercado de motos brasileiro. Eu não sei o que que passa lá. Sinceramente, é uma empresa familiar. Mas eu vejo que há muita desconexão com o mercado brasileiro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.